Depois de muitos reajustes, o preço da gasolina começou a baixar aqui na capital e também no interior do estado. Foi depois que os órgãos de defesa do consumidor fiscalizaram postos com preços considerados abusivos. Na capital, já é possível ver uma grande variação nos preços da gasolina. Neste posto de combustíveis na Ponta Negra, o litro está custando R$ 4,49. No São Jorge, R$ 4,29. E no Alvorada, ainda mais barato, R$ 4,17. Em muitos postos, o preço da gasolina baixou em R$ 0,70. Mas de acordo com o SIDICAM, esse valor pode aumentar nos próximos meses. O preço real da gasolina deveria estar hoje no mercado sem nenhum tipo de promoção R$ 4,89, R$ 4,79. Esse seria um preço dentro dos parâmetros normais da redução da Petrobras. A redução no preço da gasolina veio depois de uma fiscalização da Prefeitura de Manaus e de órgãos de defesa do consumidor. Os postos de combustíveis que estavam com um preço considerado abusivo foram notificados no mês passado e tiveram que abaixar o valor do litro. Mas mesmo com a redução, os consumidores não estão satisfeitos. Eu acho que a Petrobras ainda tem que melhorar muito ainda. Na região metropolitana de Manaus, os preços estão ainda mais em conta. Neste posto de combustível, na entrada de Iranduba, o litro da gasolina chega a R$ 3,79. Olha, nós do município de Iranduba somos agraciados e abençoados por isso. Porque dentro de Manaus a gasolina é tão absurda. E aqui no nosso município, graças a Deus, a gasolina, o preço é bem em conta. Quem quiser denunciar preços abusivos, é só entrar em contato com o PROCON através do telefone 0800 092 01 11. Dezembro chegou e com ele oportunidades de trabalho, mesmo que temporário. O ACDL Manaus informou que das 1.500 vagas temporárias disponíveis no comércio, pelo menos 600 devem ser efetivadas. Segundo dados do IBGE, no segundo trimestre desse ano, 241 mil pessoas estavam desempregadas no Amazonas. Agora que dezembro chegou, vieram também as esperanças. A Câmara de Dirigentes Logistas vai disponibilizar 3 mil vagas temporárias para esse fim de ano. Dessas 3 mil, 600 pessoas serão efetivadas. Nós vamos trabalhar bastante para ver se a gente já entra o ano de maneira diferente. E se acontecer o que nós estamos esperando, 4,5% a 5% na venda em relação ao dezembro e o ano, é possível que a gente consiga permanecer com mais pessoas efetivadas. O Amazonas está entre os cinco estados com mais vagas temporárias para este fim de ano, o que muitas das vezes são a ponte para a contratação. E não basta só querer ser efetivado ou contratado. Para quem busca emprego, o currículo é o primeiro contato do desempregado com as empresas. Por isso, é importante estar bem qualificado. O interessado também deve lembrar que todas as informações devem ser verdadeiras, para que não haja confrontos na hora da entrevista. Numa entrevista de trabalho, eu sempre falo que a pessoa precisa ser o mais honesta possível. Quando eu falo que ela tem que ser o mais honesta possível, é porque o selecionador é treinado para ver se aquilo que a pessoa realmente está falando corresponde com a verdade. Há cinco meses desempregado, Breno conseguiu uma vaga temporária depois de muita procura. Deus abriu as portas para mim, conseguiu esse emprego, graças à nossa gerente que conseguiu para mim. E eu estou indo até hoje. O importante mesmo é não desistir. E olha, esses empregos temporários têm três tipos de contratação com regras e direitos bem diferentes. Veja na reportagem. Todos os anos, ainda em novembro, o Eric seleciona pessoalmente os temporários que irão compor as vendas do Volta às Aulas. Daqui, sempre saem novos colaboradores efetivos. Mas como a contratação é por um período específico, todos assinam o contrato por tempo determinado. A diferença básica é que eles não gozam dos mesmos benefícios de um trabalhador CLT. De 70 pessoas que eu vou contratar, eu não consigo ficar nem com 50% disso. Então, para mim, estender todos os benefícios de uma vez só fica muito complicado na visão empresarial e comercial da coisa. Mesmo sabendo disso, a Camila deixou o currículo na livraria e acabou selecionada. Foram oito meses desempregada. Se depender dela, esse contrato temporário vai virar emprego definitivo. Se dedicar mesmo ao trabalho, às pessoas, ao ambiente. E a gente faz o máximo que pode para continuar depois desse período temporário. O contrato temporário pode ser feito de três maneiras, como explica essa advogada trabalhista. Uma delas é por meio de contrato por tempo determinado, que pode vigorar por até dois anos, como mostramos no início da reportagem. A outra forma, e a mais conhecida, é o contrato por experiência de trabalho. É aquele contrato em que o empregador vai analisar, durante um período de 90 dias, se aquele empregado se amolda ou não a função para a qual ele foi contratado. Ele pode não se adaptar, não se enquadrou na função. O empregador pode rescindir em até 90 dias esse contrato sem pagar as verbas indenizatórias. Então, é um período de experiência. A modalidade mais recente para mão de obra temporária entrou em vigor ano passado. É o chamado contrato de trabalho temporário, onde o empregador busca uma empresa para fornecer a mão de obra específica. Nesse caso, o empregado deixa de ter alguns direitos trabalhistas. Em se tratando também de uma modalidade de contrato de trabalho por tempo determinado, não há aviso prévio quando dá rescisão do contrato. Não há, de modo igual, o pagamento da multa de 40% do FGTS. Agora, há sim, se o empregado tem os requisitos anteriores, ou seja, o tempo de contribuição anterior, há direito ao recebimento do seguro-desemprego. Em três, quatro ou cinco parcelas, dependendo do tempo de trabalho desse empregado. Mas aviso prévio e multa de 40% não. Em caso de gravidez ou acidente, esse trabalhador temporário tem garantido pela Justiça do Trabalho a estabilidade, como os demais funcionários da empresa. Porém, é bom que o trabalhador saiba que esse entendimento pode ser diferente em alguns tribunais. Como é controverso, existem jurisprudências a respeito. Mas o próprio TST, ele já entendeu que essa estabilidade, ela não se enquadra nesse tipo de contrato. Porque ele é um contrato de natureza precária. Ele tem um início, ele tem um final. E quando o empregado é contratado, ele já é ciente dessa realidade, né? Por isso, o trabalhador deve ficar muito atento aos termos do contrato temporário quando for assiná-lo. É isso que vai evitar possíveis disputas na Justiça do Trabalho. Pela primeira vez em 64 anos, uma mulher vai ficar à frente do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. A bióloga Antônia Maria Franco Pereira foi nomeada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações como a nova diretora da instituição pelos próximos quatro anos. Ela é graduada em licenciatura plena e bacharel em Ciências Biológicas pela Fundação Técnico e Educacional Sousa Marx. Possui mestrado em Biologia Parasitária pela Fundação Oswaldo Cruz e também é líder do grupo de pesquisas do IMPA. No próximo bloco, o empresário do setor de transporte de cargas tenta participar de licitação, mesmo condenado pela Justiça. É depois do intervalo.